Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje dos principais sites, para a gente aí fazer as pesquisas, olhar nossas ações, ver o mercado financeiro como está, tá bom? Os principais sites, para a gente pesquisar, começando pelo investing.com. As principais notícias aqui na sua tela inicial. Petrobras anuncia mais um reajuste para a gasolina e para o diesel. Não sei onde vai parar isso, pessoal. E vamos ver aqui os principais indicadores econômicos de hoje, 25 de outubro de 2021. Ibovespa, 107.887. Uma alta hoje, nesse início de semana, de 1,50. Agora, às 13 horas e 4 minutos. A Ibovespa Futuros, 109.095. Um aumento aí de 2,14%. O índice SP500 caindo, 1,23. Tá bom? O dólar 4,564. O americano deu uma quedinha de 0,88. Por enquanto, a 5,5977. E o euro a 6,4973. Portanto, uma queda aí de 1,30%. Tá bom, pessoal? Um site superlegal. Investe.com. Aí a gente vai entrar aqui, ó. Mercado. Tá vendo? Tem câmbio, commodities, índices, os principais índices. Tá vendo? Brasileiro, mundial, global, futuro. Ações, que é o nosso foco aqui do canal. Temos ETFs, fundos, títulos públicos, criptomoedas, para quem gosta, e certificados, nacionais e internacionais. Tá bom? Ações. Brasil. Aí, aqui está o nosso principal índice. de Caraqueá Vale subindo, Petrobras subindo, o Unibanco subindo, Bradesco subindo, a nossa própria B3 subindo, e a famosa PetroRio, Prio 3, subindo, pessoal. Pra quem tem aí, Prio 3 na carteira, está feliz hoje. E aqui as nossas principais ações. Tá vendo aqui, ó? Alpagata, Americana, caindo. O Açaí, que é o varejo também, caindo. Azul Linhas Aérea subindo, os bancos, Banco do Brasil Inter, Banco PAN, BB Securidade, Bradesco, Bradespa subindo. Aí, vemos aqui o índice do petróleo, Braskem subindo. Aqui embaixo. Tá vendo, ó? Petrobras, a ON, a PN, a PetroRio, que é a Prio 3. Todas, hoje, amanheceram subindo. Santander também subindo. Olha uma energia aqui, ó. A Taesa. Taê 11, subindo. O setor de mineração. Vamos olhar aqui, a Vale, subindo. Usiminas, que é a USM 5, subindo. Voltando, voltando aqui. A Eletrobras subindo. Estão subindo. na geladeira na E. E tudo quanto é máquina. Na verdade, até na produção de energia aeólica. Motores, VEG. Subindo. Tá bom, pessoal? O site superlegal. Investem.com Aqui também a gente vê os principais, ó. Você entra aqui ao mercado de ações. Olha a tela lá embaixo, ó. Ganhadoras. Já dá pra gente ver as ganhadoras de hoje. 25 de outubro de 2021. Vamos ver como é que tá. Olha aí. Bastante empresas hoje. Semana passada só tinha três. O resto tudo caiu. Mas hoje, ó. Tá vendo? Bastante empresas em alta. Aqui a gente vê as que mais são ativas. Né? As que mais estão girando aí. Petrobras, Vale. São os principais índices da nossa Bolsa Brasileira. Né? PetroRio, Petróleo em alta. PTG, Pactual. Banco. Hoje, tudo em alta. Olha que legal. BB Securidade. Clabin caindo. Fazendo aqui uma correção. De 1,57. Copel também. Aqui a gente vê também as perdedoras. Olha as perdedoras. Bastante empresas hoje. Energiza caindo. Suzano Papel. São os principais. Então, pessoal. É um site super legal. Investing.com. Principais índices. O mundo inteiro. Tá bom? E é isso. Vamos para outro site. Status. Investing. Ó. Que cara aí. A gente já vê o índice da Bolsa. CDI, o PCA. Aqui em cima. Tem a parte de fora. Mercado mundial. Tá vendo aqui? Você clica aqui em Stocks. Que são ações. Olha a tela. Tá aqui as principais altas do mercado americano. As principais baixas. E na terceira coluna. Os dividendos. Para você que investe aí. Investe. Aí no setor americano. Tá bom? Voltamos aqui para o site. Vamos para o índice. E Bovespa. Uma alta hoje de 1,73%. 420 empresas. Em 96 segmentos diferentes. 94 empresas em IPO. São empresas que vão entrar na nossa bolsa. No nosso mercado de ações. E aqui as principais altas de hoje. Banco Inter. CVC. Banco Inter novamente. Que é uma UNIT. TOTS. TOTVS. Melius. E Petro 4. As principais baixas. BRF. Suzano. Mais um mercado aqui de potreína. A Minerva. Proteína. A Clabin. Caindo aqui. Agora, nesse momento. 13 horas e 12 minutos. JBS também. E a Marfrig. MRFG3. Que o mês passado pagou 1,40 de dividendos. E aqui a nossa máquina de dividendos. O Itaú. O Bradesco. A Itaúza. A Itaúza. Tá bom? O site aqui é super legal. Você coloca aqui a ação. Vamos colocar qualquer ação aí. Taesa. Que é uma energia. Temos a 3, a 4 e a 11. Tá bom? Vamos na 4. Clica em cima dela. Aqui você já vê o mínimo em 52 semanas. O máximo. O dividend yield que ela pagou nos últimos 12 meses. a valorização do papel. E aqui o valor atual do papel. Tá vendo? E o gráfico pra você estudar. Pra você ver. Tá bom? aqui embaixo. Aqui embaixo. Os indicadores de valuation. E aqui os nossos eventos corporativos. que são o quê? Os dividendos. E aqui a tabela de quanto pagou. Na verdade? 2021, 2020, 2019. 2019. Tá bom? Então. Esse site é super legal. Dá pra fazer comparação de empresas. Estudar uma por uma. Super legal. Status Invest. Tá? Agora vamos para outro site. Análise de ações. Do Marjoel. De Companhia Limitada. Aqui é outro site. Super legal. Pra você acompanhar as ações. Acompanhar os dividendos. Mês a mês. Clica aqui. Tem uns análises. Tem agenda de dividendos. Do mês de outubro. Do mês de novembro. Tá tudo aqui. As suas datas com. O dia do pagamento. E quanto vai pagar. Quanto a ação. Tem os fundos imobiliários. Os rates. Os estoques. Aqui. Os estates. As nossas. As nossas ações. Análise de ações. Os fundos. Os estoques. Rates. Corretoras. Aqui tem o mapa de dividendos. Você baixa gratuitamente aí. Pra você montar a sua carteira de dividendos. Para que todo mês você receba dividendos. Tá bom? E por último. Mais um site. Fundamentos. Olha que legal. Pra você se aprofundar mais ainda no papel. Então aqui a gente coloca TIT. Vamos lá. Vamos colocar um banco aqui. Santander. Exibir. Olha que legal. Aparece o nome do papel. Tá vendo? Samb4. Que é uma ação preferencial. Tipo de ação. A empresa. O setor. E o subsetor. Bancos. Cotação. Estamos online. R$ 18,48. O balanço patrimonial da empresa. O dividend. Olha aqui. Olha esse dividend. 6,5%. Não é verdade? Os analistas recomendam que um dividend yield acima de 6. Já é um bom dividend yield. Pra você ter aí na sua carteira de ações. Então pra quem. Quer montar uma carteira com foco em dividendos. Dividendos. Já tem que ficar de olho nisso aqui. No dividend yield anual. Lógico. Também temos que estudar outras partes da empresa. O lucro. O valor por ação. O ROI. O PL. Não é verdade? Muito bom. Então aí. Alguns sites pra gente pesquisar. Investing.com. Status Invest. Análise de ações. Análise de ações e fundamentos em vista consciente. Não é verdade? Pega o papel. Coloca aqui. Estuda. Tá aqui tudo sobre o papel. O lucro, o prejuízo, o quanto que a empresa tem, o quanto a empresa deve. O balanço patrimonial. Dados demonstrativos de resultados. Tá bom, pessoal? Está tudo aqui. Não dá pra errar. A gente segue aí com as oscilações do mercado. Risco Brasil. Risco Brasil. E vamos montando a nossa carteira de ações com foco em dividendos. Tá bom? É isso. Os principais sites do mercado financeiro. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.